Bom, vamos então demonstrar o Teorema de Pitágoras, né? A gente conhece bastante essa fórmula aqui, falando que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A gente quer demonstrar isso daí. E a gente vai demonstrar, cara, olha só. Pitágoras gostava muito de geometria, cara, então ele pegava quadradinhos de madeira e ele ficava formando formas geométricas com aquilo, né? Ele ficava vendo as diferentes coisas que ele conseguia fazer e ele até conseguia fazer alguns calcos precisos. E um deles foi, ele viu uma relação entre a quantidade de quadradinhos de madeira que ele colocava de um lado, na altura, né? Para fazer a altura do triângulo e uma outra quantidade que ele colocava na base do triângulo. Ele percebeu que se ele colocasse três quadradinhos aqui e quatro aqui embaixo, ou seja, aqui tem um, dois, três, e aqui tem um, dois, três, quatro. Essa diagonal ia ter um total de cinco quadradinhos. Então, aqui tem três, aqui tem quatro, e essa diagonal teria um total de cinco quadradinhos. Ele começou a perceber isso. Ele também viu que se ele fizesse a mesma coisa com quadradinhos de lados nove e doze, o resultado dava quinze. E ele começou a perceber esses padrões e ele queria entender o porquê que isso estava acontecendo. Então, ele fez o seguinte, olha só, vou ter que desenhar aqui. Ele fez o seguinte, meus queridos, desenhou, né, né? Ou melhor, ele fez isso com os próprios quadradinhos de madeira. Fez um quadrado. Um quadrado. Minha régua não está ajudando. Não vou fazer um quadrado perfeitamente com todas as dimensões, mas a gente vai conseguir entender o que está acontecendo. Ok. Ele fez um quadrado, ok? Dentro desse quadrado, ele escreveu um losângulo, ou melhor, um outro quadrado, só que meio deitado, vocês vão entender. Olha, ele fez o seguinte, olha, traçou aqui no meio. Foi do meio de um até o meio do outro. Então, ele veio daqui até aqui, mais ou menos. Não, tem lá o meio. Eu apanho para desenho, cara. Tem que desenhar antes de começar a gravar, senão não dá conta, não. Olha só. E daqui, mais ou menos, vamos fingir que está tudo no meio, tá? Mesmo não estando no meio. Vamos relevar isso daí, que o que importa é a conta que a gente vai fazer. Mais ou menos isso, beleza? Meu Deus, é o torto. Mas, enfim. Fez isso. E percebeu que surgiram alguns triângulos aqui. Aqui surge um triângulo, tem um angulozinho de 90 graus, aqui surgiu outro, aqui surgiu outro e aqui surgiu outro, ok? Todos esses triângulos eram idênticos, iguais. Até porque, né? Meio, 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 meio. Então, todos os triângulos tinham a obrigação de serem iguais, ok? Ele chamou, vou dar uma outra cor aqui, olha. Fez o seguinte. Chamou esse ladozinho aqui de B, chamou aqui de C. Ou vou inverter, tá? Chamou aqui de C, chamou aqui de B. B, C, C, B e B de novo. E aqui C. Ele chamou ali dentro, né? Como é um quadrado, então tem lados iguais. Então, aqui, ó. A, A, A e A. Ou melhor, né? Aqui. Não tem como ser sequencial, né? Porque se for sequencial, as bases estão erradas. Agora que eu me toquei disso. Errei aqui, meu querido. Então, aqui seria B, e aqui seria C. Aí, aqui sim, B, C, B, C, B e C. Beleza? Fez o seguinte, então. Vou usar o preto. Bom, eu sei calcular a área de um quadrado, né? Aqui é 90 graus. A área de um quadrado, vou colocar A, Q, vale o quê? O lado ao quadrado, ou seja, A ao quadrado. E a área de um triângulo, vou chamar de A, T, é a base desse triângulo multiplicado pela altura dele e dividido por 2. Beleza? Bom, se eu somar a área desses triângulos com a área desse quadrado, eu vou ter a área do quadrado total, né? Que é esse em azul aqui. Então, olha só, a área total é igual à área do quadrado, do quadrado verde, mais a área do triângulo. Concorda? Se você somar essa área, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa daqui, você tem a área do quadrado em azul inteiro. Portanto, a área total, que, aliás, vale A ao quadrado, ou melhor, vale B, C ao quadrado, porque é a base vezes a altura. Então, a base vezes a altura, B mais C, né? B mais C ao quadrado, isso mais isso é a base do quadrado em azul, isso mais isso é a altura. Então, B mais C ao quadrado, B mais C vezes B mais C. Isso tinha que ser igual a quanto? A ao quadrado, que é a área desse quadrado verde, mais a área do triângulo. Mas quantos triângulos tem? 4, né? 1, 2, 3, 4. Tem 4 triângulos, então são 4 vezes base vezes altura. Essa altura, aqui, ó, a área do triângulo é base vezes altura, né? Então, é 4 vezes C vezes B, né? C vezes B, onde C é a base e B é a altura, beleza? Vou melhorar meu Czinho. C vezes B, sobre 2. Aqui é um produto notável. A gente tem, então, B ao quadrado mais 2 vezes B, vezes C, mais C ao quadrado. Isso é igual a A ao quadrado mais esse 4, 4 depois esse 2, 4 dividido por 2 dá 2, 2BC. Esse BC eu vou passar para o lado de cá como menos. Então, eu vou ter A ao quadrado, sendo igual a B ao quadrado, peraí, mais 2BC mais C ao quadrado, menos 2BC. 2BC, olha o que eu tenho aqui, olha que delícia, mais 2BC menos 2BC dá 0. Portanto, ele chegou na relação de que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Olha só, que coisa bonita, né? Então, é por isso que a hipotenusa, né, esse lado aqui, a gente calcula desse jeito. Ou a gente pode até calcular sendo a raiz de B ao quadrado mais C ao quadrado. Também dá na mesma, ok? Aliás, a história da raiz quadrada é muito engraçada, cara. Já nem tem a ver mais com a aula, mas a raiz quadrada surgiu de tanto as pessoas cansaram de escrever, né? Escrevia, tipo, R, ou ele na verdade escrevia uma raiz de 4, 2. Não tinha igual, né? E como ela tinha, eles usavam o est radix, eles usavam radix, né? Não era raiz, era radix quadratum de 4, est 2. Então, era assim que eles usavam. E aí, eles começaram a colocar só R, R100, 10, R64, 8, R, entendeu? E assim saiu a raiz quadrada, sei lá, 49. Bem interessante a história da raiz, né? Enfim, essa é a demonstração do Teorema de Pitágoras, agora a gente sabe o porquê disso. E é isso aí, valeu!